Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui os deputados presentes nessa reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, os assessores, todas as pessoas aqui presentes, o pessoal que nos acompanha pela TVAO. Bom dia a todos. E da primeira reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, coloco em votação. Está aprovado as atas citadas anteriormente. Passo para a hora do dia. Discussão e votação dos votos já proferidos em matéria desarquivadas, nos termos de parafundo do artigo 183. Nós temos dois projetos que serão desarquivados no dia de hoje. É o PL 185-2018, de autoria da deputada Luciane Carminati, que dispõe, sobre os parâmetros numéricos mínimos, de referência do quadro de nutricionistas no âmbito do Programa Nacional Alimentar Escolar, PNAE, na educação básica para o Estado de Santa Catarina e adota as outras providências. O relator designado para essa matéria, a época, foi o deputado João Aminho. O parecer é contrário pela inadmissibilidade do referido PL. Estava em vista com o deputado Fabiano da Luz. Eu coloco em discussão... Presidente, eu vou pedir vistas. Vistas concedidas para o deputado Fabiano da Luz. Dos dois, cara. Dos dois? Agora o PL... Projeto de Lei Complementar 006, de 2018, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera a Lei Complementar 170, que dispõe sobre o sistema estadual de educação. O deputado relator, à época, era o deputado Valdir Cobalchini. O parecer foi voto pela rejeição da proposição por inconstitucionalidade formal subjetiva, vício de iniciativa e aumento de despesas. Eu coloco em discussão... Vistas em gabinete, presidente. Vistas concedidas para o deputado Fabiano da Luz. Agora passaremos à discussão e votação das matérias. Eu passo a palavra para o nobre deputado Fabiano da Luz, o qual irá relatar dois projetos de lei. Senhor presidente, Camilo, meus colegas deputados, a quem nos acompanha, eu tenho aqui dois projetos de lei. Vou ter que ler os dois pela explicação técnica que existe. O primeiro é o projeto 53-2022, de autoria do deputado Gessé Lopes, cujo propósito é, em resumo, vedar a realização de panfletagens com teor e finalidade político-partidária em arredores de instituições de ensino fundamental e médio no âmbito do Estado de Santa Catarina. No voto, inicialmente, a preocupação do autor em relação à propaganda político-partidária, sem sombra de dúvidas, merece reflexão e debate social, uma vez que acerta os limites que não deveriam ser ultrapassados. Isso porque a própria democracia, que, por certo, se fundamenta nos princípios da liberdade, é essencialmente limitadora na medida em que a liberdade de expressão e manifestação em nenhum momento é tida como um direito absoluto. Sobre a redação da proposta em lei, permito-me, contudo, pontuar que me parece um tanto imprecisa. Isso porque, ao tempo que almeja vedar a realização de panfletagem e atos com distribuição de material, conteúdo ou finalidade político-partidária eleitoral nas áreas adjacentes aos estabelecimentos escolares durante o horário de expediente escolar, logo adiante, no segundo parágrafo desse mesmo artigo, assenta que não se aplica o dispositivo no capto aos períodos oficiais de campanha eleitoral. E no parágrafo quarto, subsequente, novamente estende a vedação ao horário de expediente escolar, contudo, devendo ser considerada uma margem de duas horas antes do início e, no mínimo, uma hora após o seu fim para a realização dos atos mencionados na lei almejada. Pois bem, do exame da constitucionalidade do projeto de lei em tela, sob prisma formal de plano, tem-se que trata de direito eleitoral, cuja matéria ou a competência legislativa é conferida privativamente à União, nos exatos termos do artigo 22.1 da Constituição Federal. Nesse sentido, a União instituiu normas gerais para as eleições por meio da Lei Nacional 9.504, de 30 de setembro de 1997, conhecida como Lei Eleitoral, a qual estabelece o conjunto de regramentos sob os mais variados aspectos e condutas afetas às eleições em todos os níveis, prevendo normas e regras nacionais que devem ser recepcionadas e cumpridas por todos os entes em prestígio ao bem-estar da ordem política e social do país. Quanto ao conteúdo material da proposta, a Constituição da República assegura a livre manifestação do pensamento, sendo que é vedada toda e qualquer censura de natureza política e partidária. No que diz respeito à propaganda eleitoral, vale destacar o disposto no artigo 36 da Lei Nacional 9.504, de 97. No artigo 36, a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Com efeito, o período eleitoral pode ser palco de abusos quando, eventualmente, candidatos ou partidos políticos deixam de agir com parcimônia e promovem atos e ou manifestações em locais e horários diversos, aqueles permitidos pela legislação vigente. Mas é certo que a matéria encontra-se devidamente normatizada pela legislação vigente e que qualquer panfletagem e atos com teor ou finalidade política ou partidária eleitoral formulada em desconformidade com a legislação eleitoral sofrerá a deflagração do devido processo legal para apuração e penalização, se for o caso. Nesse sentido, compete a justiça eleitoral, integrante do Poder Judiciário, segundo os contornos fixados pela Constituição da República, a repressão de qualquer conduta ilícita que possa vir a macular o processo eleitoral e colocar em risco as instituições democráticas. Pelo exposto, entendo que o projeto de lei em análise pretende definir regras seletivas no âmbito de Santa Catarina, distinta daquelas vigentes e aplicáveis à espécie em âmbito nacional. Invade a esfera de competência normativa da União para fixar normas gerais com vistas à uniformização legislativa, sendo, portanto, inconstitucional sob o ponto de vista formal e material. Ante o exposto no âmbito desta comissão, voto pela rejeição da matéria projeto de lei 53-2022 pela inconstitucionalidade do mesmo. Projeto de lei 053-2022 de autoria do deputado G.C. Lopes, relatado pelo nobre deputado Fabiano da Luz, apresentou um voto pela rejeição pela inconstitucionalidade da matéria. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está rejeitado o PL 53-2022 pela inconstitucionalidade. Eu também tenho aqui o projeto de lei 113-2023 de iniciativa do deputado Marquito, que pretende alterar a lei 17-580 de 2018, que dispõe sobre a distribuição, o preenchimento e o fluxo das declarações de nascidos vivos para profissionais que realizam parto domiciliar para incluir as parteiras tradicionais conforme sua emenda. De acordo com a justificativa do autor, a matéria em tela demonstra-se relevante ao passo que o trabalho das parteiras leigas ou tradicionais e das famílias que buscam e são atendidas por esse modelo de assistência está sendo limitado de forma equivocada. Isso porque, em junho de 2022, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde editou a nota técnica estabelecendo critérios para cadastro que excedem as exigências legais e excluem as parteiras tradicionais, impedindo seu ofício. Além de impedir o acesso às crianças nascidas com sua assistência, o acesso imediato ao registro, motivo pelo qual se deve resguardar essa atuação milenar na assistência ao parto e não crie embaraços desnecessários e ilegais às famílias atendidas por esta assistência. Em resumo, a matéria dispensa às parteiras legais da apresentação da carteira de registro no Conselho Profissional. Enfermeiros deverão apresentar carteira profissional com anotação da Especialidade em Enfermagem Obstétrica, negativa de débitos e processos éticos junto ao Conselho Profissional. Autoriza a emissão de DNV por parteiras legais ou tradicionais desde que cadastradas previamente nas Secretarias Municipais da Saúde e no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Inclui as parteiras legais e tradicionais na determinação de que caberá às Secretarias Municipais de Saúde manter o cadastro atualizado dos profissionais que realizam partos em sua área adstrita. No voto, procedendo ao exame dos autos em curso no que concerne a constitucionalidade formal, verifica-se que o projeto de lei em discussão restou vinculado à espécie normativa adequada para o seu intento, não ofendendo as hipóteses elencadas no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Estadual que estipula as competências legislativas de cunho privativo do governador do Estado. Ademais, destacam-se que a proposição em exame trata sobre matéria relacionada à saúde e temática que se encontra expressa na Carta Estadual de Santa Catarina no âmbito da legislação concorrente entre União e Estado nesses termos. Artigo 10º. Compete ao Estado legislar concorrentemente com a União sobre Previdência Social, Proteção e Defesa à Saúde. A respeito dos demais aspectos regimentais a serem observados por este órgão fracionário, não foram vislumbrados óbvices ao regular prosseguimento da matéria. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei nº 113, 2026. Projeto de lei nº 113, 2023, de autoria do deputado Marquito, que altera a lei nº 17.580, 2018, que dispõe sobre a distribuição ou preenchimento e o fluxo das declarações de nascidos vivos para profissionais que realizam parto domiciliar para incluir as parteiras tradicionais. O voto do relator é pela aprovação do referido projeto de lei. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório do deputado Fabiano da Luz ao projeto de lei nº 103, 2023. Muito obrigado, deputado. Passo a palavra agora para o deputado Sérgio Guimarães para relatar os seus projetos pautados. Bom dia, tudo bem? Então vamos aos pareceres do projeto de lei 0426, 2021, do autor, deputado Rodrigo Minoto, que institui no âmbito das escolas da rede pública estadual de ensino do estado de Santa Catarina o projeto Biblioteca Acolhedora. Então vamos direto ao voto. No que tange a análise pertinente a este órgão fracionário, observo que do ponto de vista da constitucionalidade, a matéria em estudo vem estabelecida por meio de projeto de lei ordinária, uma vez que não reservada a lei complementar nos termos do artigo 57 da Constituição Estadual, bem como não está constitucionalmente elencada entre aquelas de competência privativa do governo do estado. No que se refere aos aspectos de legalidade, juridicidade e regimentabilidade, também não vislumbro nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço, estando apta, portanto, a prosseguir sua regimental tramitação nessa casa. Entretanto, vejo a necessidade de apresentar a anexada emenda modificativa ao artigo 6º do projeto de lei, tendo em vista a impossibilidade do cumprimento do disposto no final desse artigo. No tocante, a previsibilidade de que a normativa almejada produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Ante o exposto, com fundamento, votamos pelo voto favorável no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do prosseguimento na tramitação processual. Presidente. Projeto de lei 426-2021 de autoria do deputado Rodrigo Minoto, que institui no âmbito das escolas da Rede Público Estadual do Ensino de Santa Catarina o projeto Biblioteca Acolhedora. Parecer do deputado Sérgio Guimarães, ora relator, é pela admissibilidade e aprovação da matéria. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. Seguimos. Parecer ao projeto de lei nº 71-2023, autor deputado Vicente Caropreso, que institui o Dia Estadual das Associações de Amigos do Autista. Então, vamos lá. Vou direto ao voto. Inicialmente, da análise da presente proposta legislativa, sob o prisma da constitucionalidade formal, observo que não há reserva de iniciativa sobre o tema, revelando-se legítima sua proposição por parlamentar, de acordo com a competência geral prevista no artigo 50, caput, da Constituição Estadual. Referentemente à constitucionalidade, sob a ótica material, a meu ver, a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente. De igual modo, no que atina a legalidade e juridicidade, não vislumbrei óbvio se é o prosseguimento da matéria em tela. Por isso, votamos pela admissibilidade da continuidade na regimental tramitação do Projeto de Lei nº 71, barra 2023. Projeto de Lei 071, 2023, de autoria do deputado Vicente Caropres, que institui o Dia Estadual das Associações de Amigos do Autismo e das Federações da Amas de Santa Catarina. Projeto, ora relatado pelo deputado Sérgio Guimarães, pela aprovação. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanência como se encontra. Está aprovado. Prossiga, deputado. Seguimos, parecer de Projeto 0272, barra 2022, autor, deputado Maurício Scudillac, que altera o anexo 1 da Lei nº 16.720, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de dominar Delegacia de Polícia Pedro Dias, a sede da Delegacia de Polícia da Comarca de Itapoá, neste referido município. Bom, trata-se do projeto de lei de autoria do deputado Maurício Scudillac para consolidar as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Analisando os autos quanto aos aspectos afetos a este órgão fracionário previstos no artigo 144 do Regimento Interno, inicialmente no que concerne a constitucionalidade, julgo que a matéria sob exame foi deflagrada por autoridade constitucionalmente competente para tanto. Vale dizer, membro da Assembleia Legislativa. Vou direto ao voto sobre a instalação da Delegacia de Polícia Pedro Dias. O nosso voto é pela admissibilidade. Aprovação. Vale lembrar que, presidente, o delegado Pedro Dias foi um grande policial, atuou em casos emblemáticos lá na região, então, por isso, o projeto de lei do nosso colega Maurício Scudilark é a nossa pela aprovação. Projeto de lei 272 de 2022 de autoria deputado Maurício Scudilark que altera o anexo da lei 16.720 a fim de denominar a Delegacia de Polícia Pedro Dias a sede da Delegacia de Polícia da Comarca de Itapuá. O projeto era relatado pelo deputado Sérgio Guimarães e vem pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanência como se encontra. Está aprovado. O deputado Sérgio Guimarães pediu um projeto leio 036 2023 uma extra pauta. Antes de eu colocar em discussão se nós autorizaremos ou não, ele nada mais é que um projeto de deputado Matheus Cadorim que dispõe sobre a publicação de informações sobre o estoque de medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do Estado. Eles não estavam na pauta. Se os deputados assim aprovem, ele vai relatar. Então, está aprovado. Pode relatar, deputado. Obrigado, presidente. Então, como o presidente Camilo já mencionou, é o projeto 36 barra 2023 que dispõe sobre a publicação de informações sobre o estoque de medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do Estado. Vamos direto ao voto. Então, compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emenda. Neste sentido, saliento que conforme a Constituição Federal determina, é comum a competência legislativa para tratar a respeito de tema relativo à saúde. Vamos direto ao voto do projeto de lei do deputado Matheus Cadorim. A nossa relatoria é pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto do deputado Matheus Cadorim. então, que pede informações sobre o estoque de medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do Estado. Era isso, presidente. Projeto de lei 036-2023 de autoria do deputado Matheus Cadorim. Hora relatado pelo deputado Sérgio Guimarães que dispõe sobre a publicação de informações sobre o estoque de medicamentos disponíveis na unidade de saúde do Estado de Santa Catarina. O relatório vem pela aprovação da matéria. eu coloco em discussão em votação os deputados que aprova permanecem contas está aprovado o projeto extra pauta 036-2023. Muito obrigado, deputado Sérgio. Agora, eu passo a palavra pelo deputado Napoleão Bernardes. Bom dia, presidente, caros colegas, a todos que nos acompanham na reunião. senhor presidente, duas matérias, elas são análogas e eu consultaria a presidência em termos de fazer um relatório individualizado, mas um voto conjunto, já que se tratam aí de matérias do mesmo teor. Um é um projeto de lei 15-2023 de autoria do deputado Pedro Baldeceira que altera a lei 17.292 de 2017 que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para equiparar a pessoa diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, ela, à pessoa com deficiência. Outro projeto é de autoria do nosso presidente que altera a lei 17.292 de 2017 para equiparar a pessoa diagnosticada com fibrose pulmonar à pessoa com deficiência. Então eu farei os relatórios individualizados mais um voto conjunto já que se tratam matérias análogas se assim a presidência autorizar. Então primeiro relatório ao projeto de lei 15-2023 de autoria do deputado Pedro Baldeceira. Trata-se de projeto de lei de autoria parlamentar com o objetivo de estender as políticas públicas estaduais dedicadas às pessoas com deficiência para aquelas diagnosticadas com esclerose lateral amiotrófica, ela. Na justificação o autor introduz sobre as características da doença que leva à perda gradativa da capacidade funcional de forma irreversível. Também menciona que a ela é uma das principais doenças neurodegenerativas e que ainda não existem evidências de tratamentos que possam levar à cura. Desde 2009 o próprio SUS oferece assistência e medicamentos para pacientes diagnosticados com a doença. No dia 4 de abril, na quinta reunião ordinária desta CCJ, foi aprovado o requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Saúde e à Procuradora-Geral do Estado, as quais destaco o posicionamento. Em sua manifestação, a PGE afere à constitucionalidade da proposição e no campo da legalidade menciona sua compatibilidade aos termos do Estatuto da Pessoa com deficiência, a Lei Federal 13146, de 2015. No entanto, alerta para possível erro material na elaboração da proposta que, ao inserir a pessoa diagnosticada com ela no rol do PCD, por efeito, suprimiu da mesma lista a pessoa com transtorno do espectro autista, TEA. Por isso, nós vamos sugerir uma emenda modificativa simplesmente para esta correção. Por sua vez, a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Diretoria de Atenção Primária à Saúde, também contextualiza sobre as principais características da doença e o alto grau de dependência da pessoa diagnosticada com ela para a realização das atividades de vida diária. Então, esse é o relatório ao Projeto de Lei 15-2023 e eu passo, então, ao relatório do Projeto de Lei 55-2023 de autoria do nosso presidente, deputado Camilo Martins. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar com o objetivo de estender as políticas públicas estaduais dedicadas às pessoas com deficiência para aquelas diagnosticadas com fibrose pulmonar. Na justificação, o autor, deputado Camilo, apresenta as principais características da doença relacionadas ao engrossamento das paredes do tecido pulmonar, o que impede a passagem do oxigênio para a corrente sanguínea e também aborda sobre as implicações, especialmente, no caso, a limitação da capacidade produtiva e laboral, que resultam na redução drástica da estimativa de vida. Então, são os relatórios individualizados de cada um dos projetos e eu passo, então, a um voto englobado. Da análise dos respectivos projetos de lei, sob os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, corroboro integralmente com o parecer da PGE, número 184, barra 2023, no que tange a constitucionalidade e legalidade que assim o considerou. 1. Constitucionalidade formal subjetiva, inexistência de usurpação à iniciativa reservada ao governador do Estado. 2. Constitucionalidade formal orgânica, matéria sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 3. Constitucionalidade material, proposição situada dentro da margem de conformação do legislador para a normatização da proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 4. Constitucionalidade e legalidade. Outro sim, para perfectibilizar a intenção do legislador, em acordo ao demonstrado no relatório, propõe uma emenda modificativa para ajuste da técnica legislativa com efeito de garantir sua aplicação ao beneficiário pretendido e manter também aquele alcançado no texto original ao manter no texto legal o dispositivo que permeia a pessoa com transtorno do aspecto autista TA. Ante o exposto com base nos preceitos regimentais dos artigos 72, 1 e 15, 144, 1, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 15, barra 2023, com a emenda modificativa que ora apresento e também o voto favorável ao projeto de lei 55, barra 2023. Muito obrigado, deputado Napoleão. Vamos colocar em discussão e votação o PL 015-2023 de autoria do deputado Pedro Balticera que altera a lei 17-292-2017 que consolida a legislação que dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência para equiparar a pessoa diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica à pessoa com deficiência. O voto do relator é pela aprovação da matéria com emenda modificativa. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. E o PL 055-2023 de autoria do deputado Camilo Martins que altera a lei 17-292-2017 para equiparar a pessoa diagnosticada com fibrose pulmonar à pessoa com deficiência. O relator, deputado Napoleão, veio pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Perfeito, presidente. Obrigado. Sigo com o parecer ao projeto de lei 140-2023 de autoria do eminente colega de comissão deputado Marços Machado que declara integrante do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina a sapecada da canção nativa de Lages e altera o anexo 1 da lei 17.565-2018 que consolida as leis que dispõe sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina para nesta fazer constar o nome do festival. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do eminente parlamentar deputado Marços Machado com o objetivo de reconhecer legalmente a sapecada da canção nativa de Lages como patrimônio cultural catarinense. Na justificação o autor fundamenta a proposta com recortes que consideram o evento como o maior festival nativista do sul do Brasil e demais dados históricos relacionados à sua origem e aos momentos e dados marcantes. Além disso em atenção aos requisitos para a constituição como patrimônio cultural é suscitada a sua finalidade de difundir e preservar a cultura regional. Esse é o relatório passamos ao voto da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72 combinado com o artigo 144.1 do regimento interno deste poder legislativo entendo pela inexistência de usurpação à iniciativa reservada ao governador do Estado. Também é severo que a matéria denota relevância ao versar sobre o dever embutido do Estado em impedir a evasão a destruição e a descaracterização do patrimônio artístico e cultural tal como o verso inciso 4 do artigo 9 da constituição do Estado. Além disso necessário rememorar que a partir de 2022 este próprio colegiado reformou o seu posicionamento onde considerou a regularidade processual da matéria de iniciativa parlamentar que verse sobre a declaração de patrimônio seja ela material ou imaterial como no caso presente. Ante o exposto com base nos preceitos regimentais dos artigos 72.1 e 15 e 144.1 voto no âmbito desta comissão de constituição legislação e justiça pela aprovação do projeto de lei 140 barra 2023 na sua forma original. Muito obrigado deputado Napoleão quero aqui parabenizar o deputado Márcio Machado pela proposição a sapecada da canção nativa em Lages ela sempre abrilhantou aquele evento mas também é muito forte na cultura tradicionalista diversas músicas hoje que tocam a nível nacional iniciaram as suas letras no projeto que foi iniciado junto a festa nacional do pinhão que algumas vezes já participei e acho muito interessante então eu quero aqui colocar em votação o projeto de lei 140 de 2023 de autoria deputado Márcio Machado que declara integrante patrimônio cultural do estado de Santa Catarina essa pecada canção nativa de Lages eu coloco o voto do relator pela aprovação em discussão deputado Márcio Machado obrigado presidente cumprimento vossa excelência deputado Camilo Martins também serrano tem suas raízes lá na nossa região cumprimentar o deputado Napoleão sempre muito solista e com pautas que nos engrandece porque pela agilidade pelo comprometimento hoje é um dia presidente de grande importância nobres deputados para mim para o meu povo para a minha região que é declarar como integrante do patrimônio cultural do estado até então não poderia mas agora nós podemos fazer isso e mais do que justo a sapecada o que significa um consumo de pinhão que estava lá os nossos nativos nosso povo serrano embaixo de um pinheiro caem umas grimpa umas galhos do pinheiro ele faz um fogo coloca um pinhão e pode saborear essa iguaria maravilhosa e essa sapecada ela vem desde 1993 inserida na festa nacional do pinhão e a gente fica muito contente porque são músicas como o deputado Camilo colocou músicas do nosso povo da nossa terra músicas que contam o labor o trabalho com o gado os valores da honra dos seus antepassados isso é muito importante então um primeiro passo foi dado aqui na CCJ quero te agradecer agradecer de antemão também os deputados que vão aprovar com a gente não, não vamos não vamos sim vamos ver a votação vista coletiva que é muito polêmico esse projeto então eu fico muito obrigado e a gente vai quando for para a tribuna também embradar a vitória todos nós juntos porque esse projeto é nosso é da Assembleia Legislativa obrigado coloco continuo em discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontra está aprovado o PL 142.023 de autoria do deputado Márcio Machado que agora sapecada canção nativa aqui na CCJ está aprovada para ser um patrimônio cultural do nosso querido Estado Sr. Presidente eu solicito a retirada de pauta do PL 161 barra 2023 de autoria do deputado Jair Mioto por uma questão de adequação de redação por iniciativa do próprio parlamentar para corrigir o texto parecer ao projeto de lei 167 barra 2023 de autoria do nosso eminente presidente deputado Camilo Martins institui o mês Abril Marrom que é um mês dedicado a ações de conscientização sobre a importância da prevenção e combate às diversas causas de cegueira e altera o anexo único da lei 18.531 de 2022 que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina ao relatório trata-se de projeto de lei de autoria parlamentar do eminente presidente deputado Camilo Martins que altera a legislação que versa sobre o calendário oficial de Santa Catarina com o objetivo de instituir o Abril Marrom com o intuito de difundir a importância sobre a prevenção e combate às causas da cegueira na justificação o autor fundamenta a proposta com dados relevantes sobre a importância do diagnóstico precoce destacando o estudo da OMS a Organização Mundial de Saúde sugerindo que o tratamento precoce seria eficiente em até 80% dos casos que podem levar à cegueira o que é um dado de fato muito relevante além disso também é destacado como finalidade a informação sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência visual na sociedade e dos enormes desafios e esforços para a sua adaptação esse é o relatório ao voto da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72 combinado com o artigo 144.1 do regimento interno deste poder legislativo entendo pela inexistência de usurpação à iniciativa reservada ao governador do estado também é severo que a matéria está veiculada por espécie legislativa adequada ao tempo em que não apresenta vício de inconstitucionalidade material ademais no que compete a legalidade importante rememorar que temos amplo e consolidado precedente pela aprovação de matérias desta natureza e que não foi encontrado conflito com a legislação vigente por fim a severo não vislumbrar qualquer óbice no que tange a boa técnica legislativa é disposto com base nos preceitos regimentais do artigo 72.1 e 15 144.1 voto no âmbito desta comissão de constituição e justiça pela aprovação do projeto de lei 167-2023 na sua forma original presidente obrigado deputado o projeto de lei 167-2023 de autoria do deputado Camilo Martins que institui o mês abril marrom um mês dedicado às ações de conscientização sobre a importância da prevenção e combate às diversas causas de cegueiras o voto do relator Napoleão é pela aprovação da matéria eu coloco agora em discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontra está aprovado referido o projeto passa a palavra para o deputado Napoleão para relatar o seu último projeto por fim então presidente nesse caso em relação ao projeto de lei 175-2023 é um requerimento de diligência trata-se de um projeto de lei de autoria do deputado Maurício Peixer que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade de porte de armas de fogo aos oficiais de justiça nos termos do inciso 6 do artigo 6º da lei federal 10.826-203 em síntese a proposta busca equiparar o efetivo risco profissional em que o policial e o oficial de justiça estão submetidos para sugerir o porte de arma à classe dos oficiais na justificação o autor sugere o embasamento da competência concorrente com a União no que condiz a proteção e defesa da saúde além de destacar a recorrência e o volume dos casos de violência contra os oficiais de justiça de todo o país neste contexto antes de emitir um parecer conclusivo no âmbito deste colegiado entendo necessária promover diligência do projeto de lei 175-2023 à Procuradoria-Geral do Estado PGE Secretaria de Estado da Segurança Pública e ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para colher manifestação nos que os órgãos consultados entenderem pertinentes requerimento de diligência ao projeto 175-2023 de autoria do deputado Maurício Peixe que reconhece o risco de atividades e a efetiva necessidade de porte de arma de fogo dos oficiais de justiça o deputado Napoleão fez requerimento de diligência eu coloco em discussão em votação está aprovado o pedido de diligência muito obrigado deputado Napoleão agora passa a palavra para o deputado Tiago Zilli para relatar quatro projetos de lei bom dia presidente os deputados as pessoas que estão acompanhando presidente antes de começar eu gostaria de retirar de pauta o PL 0347-2022 da deputada Luciana Carminati até por uma questão também de viabilidade porque é só juntada de documento então está retirado de pauta o PL 0310 de autoria da deputada Luciana Carminati que altera o anexo único da lei 18.278-2021 que consolida dos atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fim de declarar de utilidade pública estadual o Instituto José Berkenbrocker esse projeto de lei no final de 2022 dia 13 de dezembro ele foi colocado em pauta e foi pedido para anexar documentos e como foi arquivado ele voltou então nas folhas 4650 do relator deputado João Amin ainda consta essa falta então eu queria pedir diligência para que pudesse acrescentar esse documento que foi pedido no final de 2022 projeto de lei 310-2022 de autoria deputada Luciane Carminati que altera o anexo 1 da lei 18.278-2021 que consolida os atos normativos que concede atitude de utilidade pública no âmbito estadual de Santa Catarina para fim declarar utilidade pública estadual o Instituto José Berkenbrock o deputado relator requereu diligências no referido projeto em discussão em votação os deputados que aprovam pedir diligência permaneça como se encontra está aprovado como todos já estão percebendo o PL 0165-2023 de autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães nosso nobre colega que está aqui que institui diretrizes para implantação de faixa exclusiva ou preferencial para veículos automotores de duas rodas motas motocicletas motonetas e ciclomotores nas rodovias estaduais de Santa Catarina e da outras providências antes de dizer o que eu vou fazer só para justificar o nobre colega fez um projeto eu acho que é interessante tem uma justificativa muito grande estivemos estudando um pouco o projeto já conversamos um pouco também com a assessoria dele a nossa preocupação a única é que no projeto disse que é nas estradas de Santa Catarina inteira e algumas condições para a questão também para usar as faixas coletivas dos ônibus então a preocupação nós queremos pedir diligência ao projeto de lei a Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade Apesar Apesar que eu acho que é uma matéria urgente e eu acho que quero cumprimentar até porque estivemos verificando São Paulo também está fazendo um projeto bem parecido com esse foi fazer uma análise na Malásia porque lá a questão das motos é maior do que aqui e aqui está crescendo muito então parabéns deputado Sérgio é só para a questão de regulamentar vou pedir diligência para a mobilidade da Infraestrutura e Mobilidade Urbana Projeto Lei 165 2023 de Autoria Deputado Sérgio Guimarães que institui diretrizes para a implantação da faixa exclusiva ou preferencial para veículos de automotores de duas rodas moto, motocicleta motoneta e ciclomotores nas rodovias estaduais de Santa Catarina o referido projeto foi relatado pelo deputado Tiago Zilli o qual apresentou pedido de diligências eu coloco em discussão em votação em discussão se me permita presidente só para falar um pouquinho esse projeto nada mais é do que a criação de faixas exclusivas para moto algo em torno de 90 centímetros como já acontece em São Paulo já acontece em Brasília e outros países também e deu muito certo né esse projeto é para as rodovias estaduais tendo em vista aqui vamos falar da SC 401 que é a rodovia mais movimentada do estado de Santa Catarina cerca de 80 mil veículos passam ali todos os dias esse número aumenta muito na alta temporada se tratando de rodovia federal nós já temos eu já tenho uma conversa bem adiantada com a polícia rodoviária federal que inclusive já tem um projeto desenvolvido por eles para fazer aqui na 282 que é a via expressa um trecho de 6 quilômetros e com a autopista litoral sul que eles também já tem um projeto nós devemos estar indo em Brasília nos próximos nas próximas semanas para afinar isso então é é é para regulamentar isso deputado e tendo em vista também a a economia na área da saúde sem falar do sofrimento do acidente desses motoqueiros desses motociclistas enfim eu também ando de moto e a economia para a saúde pública para o SUS porque você vai hoje no hospital regional vai no hospital Celso Ramos é só trauma é só ferimentos graves porque um acidente com moto a gente sabe das consequências né então eu conversava até com o doutor Vicente Caropreso que é médico também exatamente sobre isso né hoje um camarada que quebra a perna enfim ele fica usando aquela gaiola esse termo né que é mais popular às vezes por um ano seis meses um ano e meio então por isso que eu peço aí a compreensão dos senhores assim que retornar aí a diligência do deputado Thiago Zilli para a gente que possa aprovar e dar sequência nessa casa obrigado presidente parabenizar o repórter Sérgio Deputado pela já passa a palavra pela proposição é o César Sais que é o superintendente da Alto Litoral eles estão em implantação esse projeto na BR-101 eles querem fazer todo o trecho de Santa Catarina como se querem fazer todo o trecho da BR-101 com terceiras faixas e eu lembro na época que era prefeito de Palhoça tinha uma única dificuldade que tem que ter aprovação na NTT porque a NTT para aprovar esse projeto não é pelo projeto é porque quem que vai pagar a concessionária para a elaboração dessas terceiras faixas e das rodovias exclusivas para motos então a iniciativa é louvável porque coloca pressão tu falou dos acidentes mas nós temos outro problema que é a questão da previdência pública toda pessoa que se acidenta fica em casa parada e recebendo gastando duplamente do estado nos hospitais e na previdência então a matéria que nós temos sim principalmente na grande Florianópolis uma discussão nós temos essa necessidade de auxiliar a vida dos motoqueiros então eu parabenizo e eu acredito que tão logo chegue as diligências solicitadas nós abrir discussão novamente desse referido projeto com a palavra deputado Volney Weber quero parabenizar aqui o novo deputado autor do projeto Sérgio Guimarães isso é notório hoje inclusive a insegurança que nós temos no nosso trânsito vale lembrar quem está habituado no trânsito bastante agitado ele até não sofre tanto quem vem do interior e chega aqui enfrentando o tal do corredor dos motociclistas que não existe corredor na verdade mas ele está ali implantado de uma forma irregular e causando um transtorno uma insegurança muito grande inclusive para o usuário do automóvel que quando precisa de trocar de faixa o corredor ele vem o motociclista vem em alta velocidade e você é surpreendido muitas vezes isso então tipo assim tem que dar proteção também ao usuário do automóvel para não se sentir depois o culpado de um acidente que muitas vezes o mais prejudicado é o motociclista mas o grande culpado acaba sendo o automóvel pelo fato de ter cortado uma frente ou coisa parecida porque hoje as ultrapassagens elas acontecem pela direita numa grande parte e muitas vezes você é surpreendido ao trocar de faixa por um motociclista que vem em alta velocidade quando o trânsito é lento então acho que vem de encontro a realmente uma grande necessidade e bem falou também o nosso presidente de que os hospitais hoje estão super lotados e na sua grande maioria não para atender aqueles que já trabalharam muito que estão desgastados principalmente na área da ortopedia hoje nós temos uma fila enorme na área da ortopedia na questão das próteses de quadril de joelho e as pessoas que trabalharam muito pagaram o seguro e não tem esse atendimento pelo fato hoje de as nossas os nossos sistemas de ortopedia estarem super lotados principalmente pelos acidentados de motociclista de motos então vale lembrar também que os motociclistas são pessoas mais novas pessoas que tem toda uma vida para a produção e depois de um acidente de moto muitas vezes não se corrige deputado Fabiano da Luz numa primeira cirurgia vem para uma segunda vem para uma terceira vem para uma quarta cirurgia e muitas cirurgias para corrigir e muitas vezes nunca mais voltam a produzir então precisamos buscar uma saída e uma alternativa para corrigir esse grande problema que temos hoje instalado no trânsito mas vale lembrar que a moto vem aí a contribuir bastante na questão da mobilidade mas nós precisamos nos adequar colocar regras e o equipamento à disposição também do nosso motociclista oportunizando a ele segurança e um trânsito mais seguro e mais tranquilo a todos então parabéns deputado pela iniciativa e acredito eu que esse é o caminho continue em discussão com a palavra deputado Fabiano da Luz e depois o Tiago Zilli que é o relator presidente rapidamente apenas reconhecer aqui porque o deputado Sérgio Guimarães está todo final de semana na estrada fazendo as suas coberturas de matérias de fatos e acontecimentos e vai para os prontos-socorros dos hospitais e ele comprova realmente o que é que está mais afetando ou inchando digamos assim ou sobrecarregando as emergências dos hospitais que são os acidentes com os motociclistas e aí trabalha na linha da prevenção e como prevenir é justamente proteger o motociclista para evitar os acidentes e que ele também passe a correr riscos e aquilo que disse o deputado Valney depois passe por uma série de cirurgias deputado parabéns pela iniciativa obrigado vossa excelência obrigado continuem discussão com a palavra o deputado Thiago Zilli presidente só para me retratar com o deputado Sérgio Guimarães até porque conversando com o jurídico dele em São Paulo quando eles implantaram esse essa modalidade de faixa exclusiva os carros para fazer a conversão ou para trocar de faixa estava causando acidente porque os motocicletas estavam se sentindo proprietários daquele espaço então a questão de pedir diligência não é para trancar o projeto ao contrário só para informar a infraestrutura e a mobilidade mas vamos pedir urgência agora obrigado já senti a pressão continuem discussão não havendo mais quem queira discutir coloco em votação o pedido de diligência ao PL 165 2023 os deputados que aprovam pedir diligência permaneçam como se encontra está aprovado palavra com o deputado Tiago para o último PL e o meu último PL é o 0172 barra 2023 de autoria deputada Luciano Carminati que altera o anexo único da lei 18531 que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do estado para acrescentar a semana estadual de identificação e conscientização sobre a dislexia rapidamente no relatório ela acrescenta que a dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e ou fluente da palavra na habilidade de decodificação e em soletração essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas definição adotada pela Ida Internacional Dislexia Association entre as características dos dislexos podemos citar a lentidão no processamento de informações relacionados à leitura escrita e interpretação de texto a dislexia não está relacionada à desatenção não é resultado de malfabetização desmotivação ou baixa inteligência mas sim uma alteração neurobiológica hereditária o deslético precisa portanto de um atendimento pedagógico especializado por isso ser instituída esta semana vem conscientizar que é possível viver e conviver com esse distúrbio desde que identificado e tratado com acompanhamento adequado achei bem interessante a explicação da deputada Luciana Carminati e vou direto no voto compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade legalidade juridicidade regimentabilidade e técnica legislativa do projeto de lei no que toca a constitucionalidade sobre o aspecto formal saliento que a matéria sob apreciação vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie qual seja projeto de lei ordinária não estando arrolada entre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governo do estado do poder judiciário ou do órgão constitucional titular da iniciativa legiferante em relação à constitucionalidade material também não detecto qualquer violação aos textos da carta federal e estadual havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais portanto não há na espécie a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material com respeito aos demais aspectos regimentais tocantes a esse órgão fracionário não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria ante o exposto com base nos regimentos do artigo 72.1 e 144.1 voto no âmbito desta comissão pela aprovação de prosseguimento de tramitação processual do projeto de lei 0172 barra 2023 projeto lei 172 2023 de autoria da deputada Luciane Carminati que altera o anexo 1 da lei 18.531 para acrescentar a semana estadual de identificação e conscientização sobre a dislexia projeto relatado pelo deputado Tiago Zilli vem pela aprovação da matéria eu coloco em discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontra está aprovado o PL 172 2023 na comissão de condição e justiça passa a palavra para o deputado Pepe Colasso para relatar os seus dois projetos de leis horas pautados obrigado senhor presidente comentar os senhores deputados tenho dois projetos no dia de hoje o primeiro é o projeto de lei 0042 barra 2023 e autoria do tribunal de justiça do estado que dispõe sobre a organização das serventias extrajudiciais imobiliárias com atuação territorial nos municípios de Penha e Balneário e Pissarras o voto compete a essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade legalidade juridicidade regimentalidade técnica legislativa de projetos ou emendas apresentadas ao parlamento referentemente a constitucionalidade sobre o aspecto formal saliento que a matéria sob apreciação vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie qual seja o projeto de lei ordinária de competência do poder judiciário em relação à constitucionalidade material também não detecto qualquer violação aos textos das cartas federal e estadual havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais portanto não há na espécie a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material com respeito aos demais aspectos regimentalmente tocantes a este órgão fracionário não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria ante o exposto voto no âmbito da comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual no projeto de lei número 0042 barra 2023 projeto de lei 042 barra 2023 de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que dispõe sobre a organização das serventias extrajudiciais imobiliários com atuação territorial nos municípios de Penha de Balneário Pissarras projeto relatado pelo deputado Pepe Calasso vem pela aprovação da matéria eu coloco em discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado referido o projeto na CCJ o outro é o projeto de lei 0157 barra 2023 de autoria do deputado Altair Silva que declara de entidade pública da rede feminina de combate ao câncer de Canelinha e altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021 que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para nisso fazer constar o nome de tal entidade compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade legalidade juridiciária de regimentalidade técnico-legislativa de projetos ou emendas apresentados ao Parlamento diante da competência atribuída ao colegiado promovi a análise da documentação estrutória e verifiquei que não foi apresentada a lei de utilidade pública municipal adequada razão pela qual de ofício diligenciei e anexo neste momento a lei correta sanado este vício ficam cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie estando a proposição portanto apta a regular tramitação neste Parlamento ante o exposto voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade projeto de lei 157-2023 de autoria deputada Altair Silva que declara utilidade pública rede feminina em combate ao câncer de canelinha projeto ora relatado pelo deputado PP Colasso vem pela aprovação da matéria em discussão em votação os deputados que aprovam permanecem como se encontra está aprovado o PL 157-2023 na comissão de constituição e justiça agora passo a relatar a proposta de emenda constitucional 003-2023 de autoria do governo do estado que revoga os artigos 47-48 e 49 do ato das disposições condicionais transitoras da constituição do estado de santa catarina essa matéria foi avocada por esse relator nos termos regimentais submetido ao poder relativo pelo senhor governador do estado por mensagem 108-2023 com o objetivo de revogar os artigos 47-48-49 das disposições constitucionais transitório da constituição do estado de santa catarina consta dos autos as exposições dos motivos subscritas pelo secretário de estado da educação cujas principais trechos transcrevo a seguir porquanto contextualizam o conteúdo da PEC em pauta a proposta encontra-se em simetria com o anteprojeto de lei complementar que instituirá o programa universidade gratuita e com os anteprojetos de lei que atualizará o fundo estadual de apoio a manutenção e desenvolvimento da educação superior e autorizará a concessão de assistência financeira para pagamento das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos por instituições de ensino superior mantidas por pessoas jurídicas de direito privado e outras instituições universitárias a serem encaminhadas à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina a revogação dos artigos 47, 48, 49 é essencial para garantir a segurança jurídica dos aludidos anteprojetos de modo que não esbarrem possíveis óbvices decorrentes de dispositivos condicionais transitórios que foram promulgados há quase 24 anos para regulamentar uma situação de fato e de direito que se pretende aperfeiçoar com os anteprojetos de lei viabilizados por essa proposta de emenda à Constituição do Estado milhares de estudantes catarinenses e por suficientes terão acesso garantido à educação superior e consequentemente os setores da indústria do comércio de serviço e de ciência tecnologia e inovação das diferentes regiões do Estado serão fomentadas com o aprimoramento do mercado de trabalho a matéria foi lida no expediente nessa casa no dia 6 de junho do corrente ano tendo sido encaminhada a CCJ onde foi recebida no dia 3 de junho de 2023 esse é o relatório passa o voto compete a comissão de constituição e justiça nessa fase processual consoante os artigos 72 inciso segundo 210 inciso primeiro e 268 capte do regimento interno analisar a proposta da emenda à Constituição do Estado preliminar e restritamente quanto a sua admissibilidade nesse contexto no que diz respeito à iniciativa constata-se que a PEC por ter sido deflagrada pelo governo governador do Estado respeita um dos essenciais requisitos constitucionais para efeito da sua admissibilidade formal neste Parlamento nos termos dos dispostos do artigo 49 inciso segundo da Constituição Estadual replicado no artigo 267 inciso segundo do regimento interno da Assembleia Legislativa ademais não vislubra atualmente as limitações circunstanciais à transmitação da proposta de emenda à Constituição catarinense conforme estabelecido no parágrafo primeiro do artigo 49 da Corte Estadual dessa forma verifico que no que tenja as limitações materiais ao poder constituir derivado reformador especificadas no artigo 49 parágrafo quarto inciso primeiro segundo da Constituição Estadual a PEC revela-se idônea para tramitar porquanto não fere princípio federativo nem atenta contra a separação dos poderes ante o exposto com base no artigo 72 inciso segundo 210 inciso primeiro e 268 do regimento interno da Assembleia Legislativa concomitantemente com o artigo 49 da Constituição do Estado voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da proposta da emenda à Constituição 003 2023 consequentemente pelo seu prosseguimento processual eu coloco eu coloco em discussão o referido parecer senhor presidente nós estamos aqui apenas dando admissibilidade a esta matéria e a gente sabe que foi uma promessa de campanha do governador e sabe também que da forma como o projeto está chegando ele praticamente despreza o CPF e valoriza o CNPJ é mais voltado à instituição do que ao aluno e tem vários pontos desse projeto que precisam ser discutidos que nós vamos fazê-lo agora no prazo e no calendário que foi construído por esta casa eu voto com vossa excelência pela admissibilidade da matéria e chamo atenção porque realmente nós vamos ter nessas duas semanas muitos debates em torno do que esse projeto possa ser efetivado de maneira a valorizar o estudante para que ele tenha acesso à universidade e não apenas valorizar o CNPJ para que a gente cora o risco de amanhã ou depois fechar em número o CNPJ Continua em discussão com a palavra o deputado Márcio Machado Sr. Presidente esse projeto e não é uma promessa é um compromisso de campanha do governador Jorginho Mello no primeiro momento era somente para o sistema CAF no segundo turno o professor Giovanni reitor da Unifacvest Larges entrou em contato comigo nós marcamos uma reunião estava eu professor Giovanni vários proprietários de universidades deputada Carmen Zanotto e o governador ou candidato naquele tempo Jorginho Mello e aí foi assumido o compromisso de também ter um recurso para as universidades privadas então o que acontece a visão do governador é que um dia nós tenhamos uma universidade comunitária catarinense um só CNPJ uma só compra um só reitor mas isso a médio e longo prazo então as universidades privadas também foram beneficiadas tem o debate ah mas nós temos muito mais alunos do que o sistema ACAF o sistema ACAF surge de um bem público de um patrimônio do município como lá a Uniplac em Lages que é a Universidade Planalto Catarinense e aí a partir dessa toada nós conseguimos também agregar valor agora se o projeto for alterado por CPF e não CNPJ o governo vai retirar o projeto e vai suplementar o artigo 171 e vai fazer uma estrutura para que os universitários possam receber essa bolsa então eu acredito que o projeto e agora o governador estava na semana passada em Lages conversou com o reitor Giovanni Broering e aí foi ajustado algumas questões do projeto que foi enviado para que a gente possa amenizar esses anseios porque era 10% aumentou para 20% mas que a gente garanta os 20% dos alunos e aí ninguém vai perder bolsa pelo contrário vai aumentar as bolsas só que claro se X recursos Y alunos de repente X recursos 2Y alunos alguém vai perder porque não é para todo mundo é um recurso e o projeto está bem interessante bem importante porque ele trabalha na universidade gratuita para o sistema CAF preferencialmente então vai dar recurso para quem necessita nesse primeiro momento e quanto mais recursos tiver vai aumentando a régua então é um projeto importante voto pela admissibilidade que ainda vai ter muito debate na casa mas é um projeto realmente de um compromisso não promessa de campanha mas que a gente precisa realmente ter esse olhar também da inclusão ah mas a régua está alta 10 salários mínimos 20 salários mínimos aí os nobres deputados vão debater discutir com a comunidade para ver se é realmente isso que nós vamos trabalhar ah mas é um 5 anos ou 2 anos de residência em Santa Catarina é isso que tem que ser debatido mas é um baita um projeto um maior projeto de inclusão de universidade da história de Santa Catarina continua em discussão não havendo mais quem queira discutir coloco em votação a proposta emenda à Constituição 003-2023 a sua admissibilidade os deputados que aprovam permaneçam como se encontra está aprovada a admissibilidade a PEC 003-2023 passo a relatar agora o projeto de lei 005-2023 de autoria deputado Júlio Garcia que dispõe sobre a prática de ecoterapia no âmbito do estado de Santa Catarina nos termos do parágrafo único o meu parecer retorno a esta comissão encorcer os autos do projeto de lei 005-2023 de autoria deputado Júlio Garcia em síntese amenda modificativa do evento sim conforme destaco o autor visa adequar o projeto de lei aos preceitos da lei federal com o objetivo de aperfeiçoar a prática de terapêutica bem como disciplinar a organização da formação de centros de ecoterapia no estado de Santa Catarina já a subemenda modificativa do evento 7 do artigo 4º do parágrafo primeiro da emenda modificativa visa dispensar o profissional de equitação de ter registro no conselho regional da categoria justamente por não haver tal órgão ou autarquia da análise das emendas acima descrita observe que encontram-se plenamente rígidas em seus aspectos constitucionais ilegais quanto aos demais aspectos de observância obrigatória desta comissão também não visluba impedimento para encaminhamento da matéria apreciação do plenário ante o exposto com a base nos artigos 72 inciso 1 e 144 paráfroco único âmbito do regimento interno voto pela aprovação da continuidade da tramitação do projeto de lei 005-2023 nos termos das emendas modificativas e subemendas modificativas aprovado no âmbito da comissão de defesas do direito com a pessoa com deficiência eu coloco em discussão o referido parecer em votação os deputados que aprovam permaneça como se encontra está aprovado o referido projeto de lei o ofício 008-2022 de autoria de identidade social solicita alteração de lei que declara de utilidade pública o Instituto Lais Distrito 9 de São José para o Instituto Lais da Visão do Distrito LD9 de Palhoz nesse momento estou requerendo diligência para que a entidade subra a falta de documentação nos termos do paráfro primeiro do artigo quinto da lei 18.269-2021 eu coloco em discussão o pedido de diligência em votação os deputados que aprovam permaneça como se encontra está aprovado por fim o ofício 15-2023 da entidade social associação de bem com a vida em Cristo de caçador solicitando a revogação do título de utilidade pública da entidade parecer em síntese a entidade demandante se manifesta pela revogação do título de utilidade pública estadual em razão da sua dissolução e extinção por falta de interesses associados em sua continuação bem como dos recursos financeiros para sua manutenção o que vem ao encontro do estabelecido no artigo 6 da lei estadual 18.269-2021 diante do exposto no ano desse colegiado voto pela aprovação do ofício 15-2023 e pela revogação do título de utilidade pública estadual concedida a entidade para o que apresenta o projeto de lei anexado nos termos da lei 18.269-2021 coloco em discussão o referido parecer do ofício 15-2023 em votação os deputados que aprovam permaneça como se encontra está aprovado não havendo mais nenhum projeto a relatar nesta manhã aqui na comissão de construção e justiça declaro encerrado a presente sessão marcando uma próxima para a próxima semana terça-feira e eu não estarei presente eu estarei eu estarei em viagem e o nobre deputado Vonney Weber vai ser o presidente na próxima sessão muito obrigado aos nobres deputados pela manhã aos assessores e a toda a população presente e aos que os acompanharam pela TV até o presente momento um bom dia a todos está encerrado os trabalhos saírem e as outras sessão e as outras